Quem quiser concorrer aos cargos de diretores e vices das escolas estaduais mineiras terão que apresentar as chapas até 10 de novembro. Para concorrer ao cargo de diretor, para montar a chapa, é necessário ser professor ou especialista da educação básica em exercício na escola estadual e que possua a certificação ocupacional. Para ser diretor, o critério estabelecido, então, é que tenha essa certificação ocupacional de diretores e também possua os dois anos de efetivo exercício naquela escola, contados a partir dos últimos cinco anos. Para ser vice-diretor, houve uma pequena mudança nesse processo. É necessário ser um servidor efetivo e que esteja em exercício naquela escola estadual de ensino nos últimos cinco anos anteriores à data do processo de inscrição. A comunidade escolar é quem vota para escolher quem ocupará a direção das escolas. Estarão aptos a votar neste processo os nossos estudantes maiores de 14 anos ou aqueles estudantes menores de 14 anos que estejam no ensino médio ou na educação profissional e os pais e responsáveis por estudantes menores de 14 anos e os servidores sem exercício nas escolas estaduais. No momento da votação, é necessário apresentar um documento oficial com foto que comprove o parentesco aqui, se for um pai ou responsável ou o estudante vai apresentar o seu documento pessoal com foto. A eleição de diretores e vices está marcada para o dia 1º de dezembro. Eles assumirão o exercício no início de janeiro de 2023 e terão um mandato de quatro anos. Ainda não, é necessário apresentar o seu documento oficial com foto. So, let's do vídeo There You Have Really Great